FALOU MERDA DE PINTO Quatro e vente, quatro e vente Hora boa de começar a gravar um vídeo, não é não? Acho que é um sinal dos deuses Que esse vídeo vai ter um milhão de likes O que você tá falando aí do meio de mim? Tem mó trânsito nessa hora Mó trânsito? Tudo bem, eu tô em casa Cara, se a gente não vai pegar trânsito, vai pegar o contra-flux Não vai ter trânsito nenhum pra ir pra casa de você Vai ter trânsito vindo pra cá, onde eu moro, eu moro mal Tu mora no Leblon Já passou 30 segundos de vídeo, né? Já posso falar algumas coisas agora Que o YouTube tá dando esse probleminha Os primeiros 30 segundos tem que ser totalmente friendly, flameless Tadinho desse cachorro doidinho Ali, pronto, tá na paredinha ali Quer fazer companhia, gente Vocês tem cachorro, galera? Eu já perguntei isso outro dia Algumas pessoas responderam, mas a maioria não me respondeu Vocês tem cachorro? Tu tem cachorro, Melo? Gato, alguma coisa? Por isso que eu sei assim Fala dor Se você tivesse um cachorro e um gato, você falaria com ele um pouquinho? Chegava na gravação, mas tranquilo Você tem irmão? Dois Eles moram contigo? Sim Ah, mas cachorro é melhor que irmão Cachorro não te entrega pros teus pais Aí sim, aí é fechamento, tá tranquilo E se teu irmão te pegasse fumando um? Ele falaria pro teu pai? Tipo, hoje não, mas vamos supor que você tem 15 anos Ter irmão te pega fumando um, ele falaria pro teu pai? Pra tua mãe? Acho que os meus também não Meu irmão foi um dos primeiros que me apertou um base Mãe, mentira, hein, mãe Então, vamos ler história, né? A gente tá aqui pra isso Pra ler história Pra divertir a galera E pra dizer que nós temos 4 apoiadores aqui no canal atualmente, galera Se você tá querendo comprar alguma coisa nova pro teu kit aí Um vape novo Aqueles Tá largando o cigarro, tá usando aqueles juicezinhos Alguma coisa Nossos apoiadores estão aí pra te resolver Ó, vou ficar digitando coisa não, hein Tá atrapalhando aí que, ó Conversa paralela, hein Conversa paralela, hein Nunca teve isso na escola, não? Conversa paralela? Hum, acho que é um... Você estuda na escola de professores lá Conversa paralela O que fazer? Bom, gente, como eu tava falando Temos atualmente 4 apoiadores aqui no canal E 3 deles tem cupom de desconto Que é o cupom Tomazine Bem fácil T-O-M-A-Z-I-N-E Tomazine, igual meu nome Tá aqui há 10 anos no YouTube Vocês já devem ter visto como é que escreve Vai ter 10% de desconto na minha canábica da bar Produtos pra deixar o seu cabelo liso, sedoso A sua pele vai ficar macia e tenra Tenra é um adjetivo muito bom, né Então, galera, não corre não, ó Então, galera, ó Tudo bem, dia dos namorados passou Sequelou, não comprou nada A hora é agora, mano Corre na minha canábica da bar E compra aquele hidratante Fada verde Tem um creme de massagem do Hulk Tem lubrificante com jambu pra tremer Tudo Lubrificante com jambu Treme a pica, chota o cu Gostei desse jabá Vou mandar pra barba se ela usa oficialmente lá Lubrificante de jambu Treme a pica, chota o cu E, bom, gente, se você tá precisando comprar algum kitzinho pra... Algum kitzinho Tem kits também, verdade Tem kits na Madruga Shop completo Tem kits de 70 conto Pra tu comprar uma casezinha com seda Piteira de chavadu Pô, na moral, vale muito a pena Vai na Madruga Shop Use o cupom TOMAZINE E compra as piteiras Yellowfinger E também as piteiras TOMAZINE420 São as piteiras mais brabas do momento Igual... Os caras lá no Baile Funk Só que... Não... Bom, agora vamos ver se o Melo mandou alguma história decente pra gente Eu acho difícil Mas... Se tratando de quem é Tivemos aqui um... Um erro de continuidade Agora vai Bom, gente A história de hoje Foi enviada Pelo Primeira História Tô usando aqui Não tem nome aqui Provavelmente a pessoa pediu pra tirar o nome Ou o Melo não botou Eu acho que é Leonardo Então o nome é Eu acho que é Leonardo Porque vai que não é o Leonardo Então eu acho que é Leonardo E aí, Tomazine? Salve, salve Abraço para todos da equipe Open Box Aí, mandou um abraço pra vocês Uhul Direto para entretenimento Ah tá, tipo Direto para entretenimento Tipo, o famoso sem mais delongas Rolhar normal na night com os amigos Já naquele Pique Grog Fiquei encarregado da missão mais importante do rolê Fazer o correto Só que não é o correto Provavelmente é o corre, né? Acho que o corretor deve ter mudado Fazer o correto Aí o cara, na verdade Quando tu vai ver ele é um policial Que prendeu os amigos todos Por dizer que este é o correto Seria um negócio legal Não Já estava craque E fui direto na praça da CNF Praça da CNF Deve ser alguma boca Na cidade que ele mora Confederação dos Novos Fumígeros Caraca Confederação dos Novos Fumígeros Boa, gostei dessa Eu já tinha todo o kit de canabista Uma piteira top Seda de qualidade E um isqueiro de estilo Tudo fornecido pela Yellowfinger Aproveitando também Para economizar 10% Com cupom Tomazine Na Madruga Shop Foda demais Pô, maneiro Gostei do jabá Muito bom Quase chegando na biqueira Um carro preto me parou E perguntou se eu conhecia Onde fazia o corre Olhei pra ele E vi que ele tinha a cara De Zé Mané Daqueles tiozão Que se acha jovem Polícia Tiozão que se acha jovem Perguntando onde fazer o corre Assim, existe isso? Não Então eu falei que faria o corre pra ele Porque aí com o money dele Mas o meu dava 20 de corre 10 de cada Só que eu tava em mente De só passar 5 cão pra ele Que ele não iria se ligar Falei pra ele marcar Que eu faria o corre pra ele Quando cheguei na biqueira Além dos vendedores Noias de sempre Estava também o chefe da biqueira Nunca tinha falado com ele Só com os noias mesmo Mas fui do mesmo jeito de sempre Desleixado Como se eu fosse da quebrada Cheguei falando E aí, tem vintão? O chefe confirmou E foi pegar Sempre peguei com os noias Desse jeito Pedindo vintão Ou o famoso 10zão É suave, sem treta Mas o carai do chefe dele Chegou com o corre Mostrando um pó Pra ele vintão Era cocaína Quando eu vi aquilo Já falei na moral Sem marra Não viado Eu quero maconha Mano, o cara já ficou puto do nada Ele tava querendo partir Pra cima de mim Só porque eu falei viado Aqui em Brasília Viado é gíria A gente fala sem querer É nada demais Aqui no Rio também O pessoal fala muito É viado, não sei o que e tal Eu tentando acalmar o cara Falando que não era pra ofender Os noias me conheciam Tava segurando ele Pro bicho não me espancar Caraca Mas também tu vai falar Logo com o chefe Tipo, mesmo sabendo Que viado aqui no Rio É uma gíria Que você vai usar Com a galera de Copacabana Você não vai chegar na favela Com o dono da boca Chamando ele de viado Ah, com todo respeito Vossa magnitude Ah, é Vossa senhoria Magnânimo O dono da boca O cara tem uma arma ali, irmão Respeito Beleza Eu tentando acalmar o cara Não sei o que Deixar uns pancaetes Pior que o viado Dos meus amigos Estava só rindo Vendo eu me foder Depois que ele compreendeu Que não era pra ofender E eu vi que tava mais suave Eu ainda perguntei Na maior cara de pau E aí, tem como passar o corre aí? Bom, já tinha dado o money Ele olhou na puta e falou Só rala Tem sorte que eu não peguei teu celular Caraca Então o cara te roubou No fim das contas Assaltado na boca Assaltado na boca, né? Pô, ele pegou meus 20 contos E ainda tinha que fazer o corre Ainda bem que tinha o Money de volta pra casa Fui falar com os Noia Porque com eles eu cheguei mais suave Eles falaram que não é assim que fala Que tive sorte de não tomar um tiro e tal No final das contas Dei mais vintão pra biqueira Peguei o corre certo E dei uma mexaria de um fininho pro cara Pro Zé do carro Acho que o cara Zé Mané Não era o cara do carro Acho que era tu mesmo O maior Zé Mané da história Não foi o cara do carro Foi tu E ainda depois do rolé Tive que ir a pé pra casa Ainda bem que eu tava chapadão Será que foi o Karma? Essa é uma das... Essa é mais uma das histórias Que ele escreveu errado Essa é uma das mais histórias Essa é mais uma das histórias Que eu me ferro Só porque eu sou eu Tipo, todo mundo odeia o Cris É, deu o azar mesmo também Mas porra, não chega na boca Chamando o cara de viado não Tem muita gente homofóbica Nesse meio aí E a galera, porra Tem que ter, tipo O nome deles é sempre Uau, a pose de machão Não sei o que Chegar na boca Tipo, aqui no Rio Chegar em Copacabana E aí, viado? Não sei o que Chegar no Jacaré Qual foi, viado? O cara da boca É totalmente diferente Tem que saber Quando usaram as gírias Não era certo Senão você foi só um papagaio de repetição Não entendeu nada da gíria Saber onde pisa? Vamos fazer uma gíria aí, ó Tem que saber, porra Tem que saber o cu que tu caga, amigo Tem que saber o pé e a gíria Que tu limpa tua bunda Tem que saber a pasta de dente Que tu escova teu ralo aí Tem que saber o quê? A gilete que tu faz tua barba Tem que saber o tênis que tu calça Tem que saber a meia que tu veste Tem que saber o arroz que tu cozinha, irmão Tem que saber o feijão que tu faz Tem que saber a carne que tu prepara Tem que saber o brócolis Que tu refoga, meu irmão Bom, galera Essa história é curtinha, né? Acho que vale um colombinha Um colombinha História maneira Curtinha e tal Só pra dar aquele clima gostosinho Pra vocês, porra É, não sei que horas esse vídeo Tá indo ao ar Tô pensando que horas Eu vou soltar esse vídeo Se é na hora do almoço É pra deixar a sua noite Mais desconstraída Enfim, acho que é um colombinha, galera É, ó Manda você a sua história Pra torrandocontomazini Arroba gmail.com Tá bom, galera? Senão, daqui a pouco As pessoas param de mandar a história Não tem mais o que contar pra vocês Então, manda suas histórias Que o Melo vai escolher lá E, porra Manda o pix do Melo Que ele escolhe a tua história Mais fácil Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Ela partiu